Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma benção. Eu quero te convidar a orar comigo a oração do dia. Tudo começa bem quando começa com Deus. Então vamos começar o nosso dia na presença de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio na palavra de Deus. E nesse dia eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu quero falar algo da parte de Deus. E também te dar a direção na palavra de Deus essa manhã. Quando a promessa de Deus demora, o coração se enfraquece. Nós muitas vezes perdemos o ânimo. A espera é muito longa. mas eu creio que Deus não tarda. Ele vem no momento certo, mas a ansiedade tem consumido o coração. A dor tem tomado até o teu ar, a respiração. Os dias tem ficado mais pesado por não ver a promessa e não ver a promessa cumprida. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, ele te deu uma palavra, ele vela para cumprir essa palavra. E eu quero ler um texto para você que está na Bíblia Sagrada, no livro de Atos. capítulo 16, versículo 31. Essa palavra vai mudar os teus pensamentos, o teu rumo e principalmente o teu coração. Eu quero que você se agarre nessa palavra. Atos 16, versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quero ler novamente. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. somente creia. Creia no Senhor Jesus, que ele veio para salvar, que ele veio para libertar, que ele veio para dar vida. Então crê que vai ser salvo tu e a tua casa. A minha fé é para que sejam salvos você e a sua casa, que nenhum deles se perca. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Então acalma o teu coração, não se desespere. O Senhor tem velado por ti e pelos teus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor dá ordem a anjos a respeito dos teus. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Aquieta a tua alma. Coloca aqui embaixo, eu creio, Senhor, nos comentários. Porque a condição é crer. Eu creio que será salvo a mim e a minha casa. Creia também, escreve aqui nos comentários aqui embaixo. Eu creio, Senhor. E quando você escreve eu creio, você está dizendo, está certo, eu acredito, pode salvar, pode fazer. Essa palavra é viva e eficaz e eu quero aqui na minha vida. Escreva nos comentários, eu creio, Senhor. E se agarra a essa palavra com toda a sua fé, com toda a sua força e acalma o seu coração. Esse texto, eu quero explicar um pouco mais sobre ele para que você entenda. Paulo e Silas estavam presos na prisão e eles oravam e louvavam perto da meia-noite. Porque quando não se tem o que fazer, faz o que você pode. Você pode orar, você pode orar aqui comigo, você pode louvar a Deus. E Paulo e Silas estavam presos e não tinham o que fazer. Então, eles fizeram o que podiam. Eles oraram, eles louvavam. E era meia-noite. Em tempo e fora de tempo, em hora e fora de hora, esteja conectado ao Senhor em oração. Então, as portas daquela prisão se abriram porque houve um grande terremoto. E eu creio que Deus vai fazer um terremoto, vai sacudir algo na sua vida para as portas se abrirem, para que tudo dê certo. Então, o carcereiro que dormia na sua casa, no fundo dessa prisão, foi ver o que tinha acontecido. E ele tentou se matar porque ele achou que os presos tinham saído da prisão. E é quando você acha que vai perder a vida, é que a palavra de Deus chega, é que uma oração chega. É que a providência chega quando parece que não tem jeito, que está tudo perdido. Você faz o que você pode fazer e quando você não pode, quem faz é Deus. Então, esse carcereiro tirou a espada para tirar a sua própria vida. E Paulo, Silas e os outros chegaram e falaram, estamos todos aqui. Não faça isso, não faça nada com você. Então, esse carcereiro disse assim, O que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele estava falando da situação, da situação que ele estava. Os presos todos estavam ali, mas as prisões estavam abertas e ele precisava ser salvo daquela situação. Então, veio a palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Assim como eu estou pregando para você agora, nessa oportunidade da oração do dia, será salvo você e a tua casa. Então, toda a casa dele ouviu a palavra, eles foram batizados e foram salvos porque creram em Deus. Creram no Senhor Jesus Cristo. E eu preciso que você creia, se agarre a essa palavra. Pois Deus não falha, Deus não pode mentir. O Senhor Jesus, ele é vivo, a palavra dele é viva. E eu sei, quem tenho crido, que em breve ele se levantará na terra em nosso favor, porque o nosso Redentor vive e será salvo você e a tua casa. Eu creio que Deus é maior que tudo e ele pode todas as coisas, ainda que pareça impossível. Tudo é possível é o que creio e eu creio com todas as minhas forças. Creia também nessa palavra poderosa, maravilhosa e vai ser vivo na tua casa. Vai ser salvo a tua família. O Senhor é suficiente para todas as coisas. O Senhor é suficiente para abrir essas prisões, para abrir as portas fechadas. O Senhor é o suficiente para que saia essa causa na justiça. Para que esse problema seja resolvido, que essa depressão vá embora. Que essa doença seja curada agora. Que toda a humilhação e vergonha vá embora em nome de Jesus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E de repente o terremoto vai acontecer um de repente na tua vida. E de repente tudo vai dar certo. Amém? E se você crer, já deixa o seu gostei aqui embaixo, o seu joinha. É importante deixar o seu gostei. Porque quando você faz isso, você avisa o YouTube. Que essa oração é importante. E que ele pode mandar para outras pessoas. Isso também é mandar a semente do bem para outras pessoas. Então, deixa o seu gostei aqui. E se você não está inscrito no canal, não recebe todos os dias essa oração do dia. E a palavra, a direção de Deus no seu celular. Eu quero te convidar a fazer parte dessa família de oração. E todos os dias pela manhã receber o amor de Deus, a palavra de Deus e a direção de Deus para o seu dia. Para que o seu dia seja uma benção. É só se inscrever no canal. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se em branco. Um botão preto. É só clicar nesse botão com a palavra inscrever-se. Aí vai aparecer o símbolo de um sino. De um sininho com a palavra todas. É só clicar e pronto. Você vai receber todos os dias pela manhã. Uma palavra de Deus. Uma direção da parte de Deus. E a oração do dia. Para que o seu dia seja uma benção. E agora eu quero orar por você. Para que o seu dia seja uma benção. E para que tudo dê certo nesse dia. Não precisa orar comigo. Eu quero orar por você. Eu quero ser a intercessora da sua vida. Porque amar é cuidar. Eu quero cuidar de você em oração. Amém? Então, feche os teus olhos se você puder. Só receba. Não fale nada. Mas se não puder, só fique focado agora nessa oração. Eu quero orar por você. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu entro em tua presença, meu Deus. Senhor, eu intercedo. Nesse momento. Por essa pessoa. Visita. Vá com teu espírito lá. Cerca, Senhor, por detrás e por diante. Ampare, abrace, renove as forças. Senhor, alivia o coração dolorido. Alivia, Senhor, todas as dores. Arranca toda a enfermidade. Coloca a mão no coração. Trazendo, Senhor, o consolo, o conforto, a fé, a certeza. Senhor, sopra com teu espírito, limpando a mente. Colocando os pensamentos em ordem agora. Ampare, em nome de Jesus. Senhor, que como um sopro, o Espírito Santo chegue até você. Receba o alívio. Receba a força do Senhor. Receba a fé. Para continuar. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que o que tinha para dar errado, que dê certo. Que seja desfeito todo mal, todo laço, todo embaraço. Que nesse dia você tenha força para lutar. Que você tenha saúde para levantar e fazer o que precisa ser feito. Que o Senhor te dê habilidade, conhecimento, inteligência, sabedoria para empreender. Que Deus vá à frente realizando os teus sonhos. Que Deus coloque dentro de você algo novo, um sonho, um projeto. Porque o querer do Senhor é o realizar dele. Que esse querer de Deus esteja sobre você. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E eu quero te convidar a orar comigo. Agora eu gostaria que você orasse. Se você puder. Se não, ouça. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós. Perdoa-nos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. E o poder e a glória para sempre. Amém. Receba essa paz. Receba a certeza e a fé dentro de você. Receba essa força. Toma posse dessa palavra e dessa oração. Em nome de Jesus. Deus é contigo. Deus te ama. E eu também te amo. Em oração. Em Cristo. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Todos os dias. E se precisar de uma intercessora. Aqui estou eu. É só colocar aqui nos comentários. Aqui embaixo. Qual é o teu problema. Qual é a tua causa. E eu vou orar pela tua causa e por você. Coloque o teu nome e a tua causa. Eu quero ajudar você em oração. E eu tenho certeza que Deus ouve a nossa oração e também atende. Tenha fé em Deus. Você não está sozinha. Conte comigo. Você não está sozinho. Conte com Deus. E eu quero fazer só mais um pedido. Compartilhe essa oração. Aqui embaixo tem a palavra compartilhar com uma setinha. Quando você compartilha essa oração pelo WhatsApp. Você semeia o bem e a palavra de Deus. E tudo aquilo que a gente semeia. A gente colhe. É semear a palavra de Deus. É a oração do dia. E colher as bênçãos do Senhor. Então, compartilhe agora. Compartilhar o WhatsApp. Mande para sete pessoas. Sete pessoas que estejam precisando de uma palavra. Sete pessoas que você ame. Sete pessoas que você convive. E quer ver o bem dela. Envie para ela. E receba você as bênçãos de Deus. E eu tenho convicção que essa pessoa também vai se sentir amada por Deus. Amém? Deus te abençoe e guarde a tua vida. Em nome de Jesus.